Silvio, na reportagem de Lauro Lopes, vamos ver como foi o clássico deste domingo. Tanta foto e tietagem assim, tem motivo, né? Alejandro foi o nome do jogo. Fico feliz por tudo, por tudo que tá acontecendo comigo aí nesse campeonato. O atacante marcou duas vezes, o último já nos acréscimos. Com sete gols, Alejandro agora é o artilheiro isolado do estadual. É, mas o clássico não foi só dele, né? Hever também balançou as redes. Felipe Azevedo e Paulão descontaram para o América. Três a dois no placar. O jogo acirrado, que ainda teve expulsão de Mateuzinho. Bem diferente do que imaginavam alvinegros e americanos antes da partida. Domingão, chuvoso, dia de ficar em casa, né? Certo? Errado, meu amigo. É Mineirão, é clássico. Pode chover, o que tiver que atleticano tá em campo. Ó, eu saí de casa, tava caindo um toró. Mandei mensagem pro mano meu, falei, mano, tá chovendo ele. Tá chovendo ou tá seco, eu tô aí agarrado no galão da massa. Ah, ainda mais jogando Mineirão, né? Mineirão, boas lembranças contra o América. Nos últimos nove jogos, sete vitórias, dois empates. Mas na Libertadores não começou bem, tem que reverter essa história. Com certeza, né, cara? O Galo é o time da virada. Pois é, mas a confiança também tá do lado de cá, do América, que tem boas lembranças do Mineirão. Último título mineiro, veio aqui em cima do Atlético. Foi nesse local aqui com o Danilo Barcelos, fez a alegria da torcida americana. E esperamos que hoje no jogo se repita nossa alegria novamente, pegar a liderança e buscar o título de novo. Você acha que o Ivanildo vai acertar esse time de vez aí, que já vem bem até aqui, né, tirando a Copa do Brasil? Ah, com certeza. Nós vamos ganhar hoje rumo à liderança e rumo ao título do Mineiro. Pois é, mas no fim das contas, o Atlético aumentou a invencibilidade diante do América. A vitória do Atlético e os 25 pontos na tabela garantiram ao time a liderança do campeonato mineiro na primeira fase. A equipe pode até perder a próxima partida, que mesmo assim, leva a vantagem de dois resultados iguais para as partidas de mata-mata nos confrontos finais. Sem dúvida, era o grande objetivo do dia, né, era garantir essa manutenção no primeiro lugar. A gente sabe da vantagem que tem, nos últimos anos tem se decidido assim no campeonato mineiro. Então, importantíssimo, muito vale da vitória realmente, né. E em segundo lugar vem a nossa situação com o torcedor, que a gente quer se aproximar, harmonizar um pouco mais, né. Então, foi bacana que o torcedor veio, compareceu hoje, né. O resultado foi difícil, mas ele veio também. Então, vamos crescendo juntos e espero que continue assim para melhor daqui para frente. A derrota, assim, dói. Saímos bastante chateados, mas por outro lado, cara, eu particularmente, eu fico orgulhoso. Sabe, porque, poxa, o que a equipe fez no segundo tempo, são poucas equipes que fazem. Conseguimos segurar, tivemos até chance de trabalhar aí, porque quarta-feira já tem outro jogo, né. E cabeça boa para a nossa equipe, que perdemos o jogo hoje, mas somos guerreiros dentro de campo. É, daqui a pouquinho vai ter o compacto, né, mas você concorda com essa fala aí, Toledo? Bom, Juninho, você está brincando comigo, né. Está brincando comigo, parabéns. Tem ninguém de parabéns, não, rapaz, depois que perde. E no finalzinho, e dando uma bobeira atrás da outra, tem ninguém de parabéns, ô América. Principalmente o Givanildo, que fez mudanças covardes, pôs o time do Atlético em cima do do América, e aí perdeu o jogo. Não estou satisfeito. Mateuzinho errou naquela bola, mas é muito novo ainda. A gente perdoa. Mas o Givanildo tem 500 anos de estrada. Não pode cometer um erro desse. Não pode. A novidade veio na escalação, né, o Máter, auxiliar do Levy, até falou que a pressão ajudou. Guga e o Teranz ali, o Elias e o Patrick foram para o banco de reservas. Não jogou o fino da bola e, principalmente, tem que corrigir essa bola aérea na defesa, se quiser ainda sonhar com o milagre da Libertadores. Os mesmos gols que a gente sofreu na Libertadores, sofremos contra o América ontem. E nosso gol foi marcado pelo Hever. Aquele veterano que o Toledo falou que o Atlético contratou para o time de Master. Está aí, Toledo, o zagueiro do time de Master garantindo a vitória do Galo. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente.